O fim de semana vai ser de sol, poucas nuvens e temperaturas agradáveis em todo o estado. Amanhã a presença do ar seco mantém o tempo firme, mas com grande amplitude térmica. No amanhecer faz frio com chance de nevoeiro em algumas regiões, mas durante a tarde as temperaturas se elevam. O tempo segue ensolarado na região metropolitana, máxima de 26 graus em Porto Alegre. Tempo bom também no litoral sul, mínima de 14 em Pelotas. O sol aparece com poucas nuvens em Erechim, no norte do estado. O dia começa com 11 graus. E o tempo seco predomina no centro do estado e também no oeste. Os termômetros marcam 26 graus em Santa Maria e 27 em Itaqui. No domingo, mais um dia de tempo firme, com friozinho no começo da manhã e temperaturas mais altas durante a tarde.